Olá investidores, sejam bem-vindos aqui ao canal, eu sou o Adriano, a gente vai fazer uma atualização aqui da nossa análise da Decentraland, eu estou com ela aberta aqui em um time frame semanal, eu vou atualizar aqui todas as análises, as próximas análises olhando o semanal, e aí depois a gente parte nos próximos vídeos das próximas semanas para análises com tempos mais curtos, tempos gráficos de repente diários, tá? Então olhando aqui esse time frame mais amplo que traz para a gente aqui a movimentação da Decentraland desde lá de 3 de agosto de 2020, a gente viu que ela perdeu aqui uma linha de tendência de alta, importante, essa LTA foi perdida ali na semana de 4 de abril, desde então a Mana veio se projetando para baixo, veio fazer a mínima lá em 62 centavos de dólar, né? E acabou então encontrando suporte em toda essa região aqui, que nesse momento aqui do passado, aqui em meados de 2021, foi uma região de resistência, né? A gente viu que a Decentraland tentava romper esses níveis aqui próximos aqui de entre 70 centavos e 1 dólar e não conseguia romper, voltava a se projetar para baixo, tentava de novo, não conseguia cedir, né? E aí até que ela conseguiu fazer esse rompimento aqui nessa semana de 25 de outubro, né? Agora ela volta a se projetar para baixo, então encontra essa mesma região agora com a possibilidade da gente ver todo esse range aqui se comportando então como um suporte para ela, a gente sabe que antigas resistências tendem a se tornar suporte e vice-versa. A gente também observa aqui que na semana passada a gente teve aqui a incidência de um volume financeiro bem expressivo, tá vendo? Volume financeiro bem grande que foi observado aqui na Decentraland, isso em um movimento de queda, né? A gente viu que esse candle semanal da última semana fechou com um pavio bem grandão, mostrando aqui que os compradores defenderam bem essa região aqui, né? E por enquanto mostrando aqui de fato a gente pode ter um suporte aqui nessa região dos 60 centavos. Claro que qualquer análise ela passa também pela movimentação de preços do Bitcoin, a gente tem que ficar atento lá no Bitcoin, porque se o Bitcoin voltar a cair é praticamente certo que a Decentraland, ela volte a revisitar níveis mais baixos aqui, de repente voltando aqui a testar níveis próximos dos 63 centavos de dólar. A gente também observa aqui que ela se afastou bastante da média móvel de 20, né? 20 períodos aqui no semanal. A gente observa que é um comportamento de praticamente todos os ativos, quando eles se afastam muito da média móvel de 20, eles tendem a voltar a se aproximar dela, né? A gente vai vendo que ele vai se afastando e vai retornando para tocar a média móvel de 20. Claro que a média móvel de 20, com o passar das semanas, ela vai vir descendo, cedendo aqui, né? Mas caso a gente veja algum rali de alívio no Bitcoin aí nessas próximas semanas, em função das quedas que a gente teve, isso é possível, a gente pode ver então a Decentraland se projetando para cima, quem sabe, e testar ali a região dos 2 dólares, né? Nada ainda muito, assim, nada que me deixaria muito otimista, porque a gente poderia de repente ver ela vindo buscar essa média móvel de 20 aqui, para continuar depois a voltar a se projetar para baixo, né? O viés aqui é todo baixista, né? Visto que a gente tem aqui toda uma movimentação de topos e fundos descendentes, que foi iniciada lá em novembro, né? A gente precisa ver aqui um contexto de pivôs de alta se formando, com bastante volume financeiro surgindo aqui embaixo, e também os indicadores técnicos dando conta aí de que a gente pode estar vendo uma reversão, isso também vai, isso precisa ser observado lá no Bitcoin. Aqui no MACD a gente vê, por enquanto nem sinal ainda de perda de ímpeto vendedor, né? Aqui pelo estocástico, a gente não tem sinal de compra ainda no estocástico também nesse time frame semanal. Índice de força relativa não atingiu ainda um contexto de sobrevenda, né? Apesar dele estar aqui com a sua linha totalmente incursionada para baixo, tá vendo a linha? Apontando para baixo. Pode ser que a gente ainda veja esse indicador vindo buscar essa região de sobrevenda. Aqui no Altsomus Lator a gente também não vê aqui, ó, sinal de perda de ímpeto vendedor. Então ainda é um contexto complicado para a Decentraland. É excelente para quem pretende aí reforçar a sua posição, né? E de repente formar aí um bom preço médio para que possa, de repente, quando o Bitcoin e as outras criptos voltarem a se projetar, conseguir pegar aqui um novo movimento impulsivo de alta que, pela minha análise aqui, pode levar ela lá para a região dos 20 dólares, mais ou menos. E é claro que não é nem hora da gente falar aqui em Bull Run, visto que a gente está em um movimento aqui que só apresenta contexto de quedas, tá? Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aí para fortalecer o canal, se inscrever também para continuar acompanhando todas as atualizações, beleza? E se tiver alguma sugestão de análise, deixe aí nos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo. Um abraço! Tchau!